Atenção Rio Verde, a De Casa preparou uma promoção relâmpago. Só até sábado, itens de qualidade com super descontos. Panela de pressão R$ 24,90. Talher Volvo Inox, alto padrão de qualidade de R$ 7,50 por R$ 1,99. Jogo faca 5 peças R$ 44,90. Lasanheira com tampa R$ 39,90. Jogo de panela tramontina R$ 10,00 de R$ 49,90. Não perca, venha comprar barato na De Casa Presentes e Decorações. Jogo de panela tramontina R$ 45,90.